Salve, salve, show livre. Nós somos a The Front S.A., diretamente de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E esse é o nosso álbum Forte Teor da Dor, ao vivo, na íntegra. A gente vai quebrar tudo. Vamos lá? A gente vai quebrar tudo. A gente vai quebrar tudo. A gente vai quebrar tudo. Agressão se pulsarei no meu peito O que o homem já me ameaça O que o homem é vida, não tem franqueza O que o homem é vida Eu não faço errado, o que eu judei Se me fulgue eu te reci, eu te aguento Eu não faço errado, eu não faço errado Eu não faço errado, eu não faço errado Eu não faço errado, eu não faço errado Não sou a de alguém que chama de prática Se tudo no meu barril, que é sempre pra se crer Eu não faço errado, eu não faço errado Eu não faço errado, eu não faço errado Eu não faço errado, eu não façoito O que euamentos é dor, eu não faço errado O que o homem já vem, não tem franqueza Não! Não! Sinto com a surdição 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 Ah